Porto, atenção, Gonçalo, remate, golo! Está feito! Gonçalo Alves, atira, ativa! Gol no Porto! Gol! Gonçalo Alves! Ao contrário, estão ao mais especialista, Gonçalo Alves. Sim, um bate forte, o outro também bate muito forte. Dez bolas paradas, os penaltis que teve, três, marcou-os a todos. Sim, sim. Gonçalo tem uma eficácia muito elevada e é um jogador que se concentra muito bem nestes lances. Primeiro penalti e contra-girão nesta época. Já tem uma atualização, Gonçalo Alves e marca! É o empate do Porto a responder rapidamente. Algum sofrido há instantes também a tentar repetir a receita de Romero. E a verdade é que foi feliz Gonçalo Alves. 2-2 no João Rocha Vitor. 2-2 e um gol logo em resposta, tal como quando o Porto passou para a frente. Autoriza e marca! De penalti o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. Atira a contar, Gonçalo Alves está na frente da formação portista. Tentou, tentou, tentou a equipa do Futebol Clube do Porto. Foi preciso, através de uma grande finalidade, de Gonçalo Alves enviar a bola para o fundo da baliza a 11 minutos. Autoriza o árbitro da partida, Gonçalo Alves! 3-0 Porto marca! Gonçalo Alves, o segundo da partida, o terceiro da equipa do Futebol Clube do Porto. Foi uma distância ligeiramente mais longa para Gonçalo Alves, mas executou praticamente... Mas consigo ver alguma coisa que eu não vi. De facto, assim não é fácil. Já não é, Ado. Gonçalo, atira a bola. Era bem metido, ele tentou passar ao Nuno Santos, ele nunca perdeu a noção de que o Nuno Santos estava lá. E agora é um golaço. É um golaço. É um golaço. É um golaço ao Hockey. E é isto. Este é um... Este... Ele havia de ir preso porque faz este gol. Isto não se faz. É um golaço. Nós temos de ser verdadeiros. É verdade. Ele vem daqui daqui. Gonçalo Alves, novamente. Não consegue bater Diogo Fernandes. Vai ter uma segunda oportunidade. Levanta a bola e faz golo. Grande golo de Gonçalo Alves, que pode lançar o Futebol Clube do Porto na partida. Já é técnico perfeito. É um grande golo de Gonçalo Alves. Camisola 77 do Futebol Clube do Porto. A reduzir a desvantagem e a embalar o Futebol Clube do Porto para os minutos que faltam. Deste jogo. É preciso ter tranquilidade no momento do jogo. Passou pelo Benfica, pelo Barcelos. Tem 39 anos. Avança. Gonçalo Alves. Atira. E marca. O terceiro golo do Futebol Clube do Porto. O primeiro de Gonçalo Alves. Com a eficácia habitual na bola parada, Sérgio Valhota. Optar por procurar o ângulo superior da baliza. Ricardo Silva tentou adivinhar e posicionando-se. E olha o surgimento do... 4-0 para a equipa do Futebol Clube do Porto. Gonçalo Alves é o primeiro bizarro no jogo. Dois golos para Gonçalo Alves. Quatro golos sem resposta para a equipa do Futebol Clube do Porto. Tudo nasce numa recuperação de bola no meio-campo ofensivo do Futebol Clube do Porto. A bola regressou ao... Diogo Barata, Gonçalo Alves. Atenção ao contra-ataque do Futebol Clube do Porto. O remate de Gonçalo Alves que não chega à baliza do Barcelos. Ainda há insistências. E creio que é mais uma para Conte e Azevedo encher a baliza. O guarda-redes argentino da formação do Barcelos. Tem estado em grande destaque esta tarde aqui no Dragão Arena. Atenção ao Porto. Novamente, Gonçalo Alves, gol! Marca o Futebol Clube do Porto. O empate da Gonçalo Alves. Lance de contra-ataque. Ficou cara a cara com Conte e Azevedo. E faz o colo da igualdade para a formação portista. Já merecia o Futebol Clube do Porto. Grande caudado ao vencivo da equipa de Ricardo Ars. Veja um compasso de espera. E depois a colocar a bola na baliza de Xavi Malian. E a bola é gol! Que resposta! Gonçalo Alves! Do fundo da rua atirou a contar. Quinto golo para a equipa do Futebol Clube do Porto. Marcou Gonçalo Alves. É o golaço de Gonçalo Alves. A segunda tentativa. É dada a autorização. Gonçalo Alves atira! E marca Gonçalo Alves. Também a colocar-se na lista de marcadores. O 77 do Futebol Clube do Porto. Chega aos 11 golos nesta edição do campeonato. E coloca a fasquia em 5. Na semana o Futebol Clube do Porto venceu o Ribadava por 4-2. Aqui no pavilhão municipal Cidade do Tomar. Está tudo empatado. 1 a 1. Em termos de faltas também tudo empatado. A 3 a 3. E agora já joga o Guilherme Silva. E gol no Porto! Gonçalo Alves! Gonçalo Alves a fazer no 2-1. E dizia eu joga o Guilherme Silva. Jogava porque o Gonçalo Alves, no caro Carlos Martins, foi rapidíssimo. A roubar a bola ao Guilherme que nem se apercebeu quase. Eu não digo que ele fosse rápido. O Guilherme é que foi demasiado lento. E ali não se pode estar a pentear o cagado, como se diz na gíria. Ele ganha muito bem a bola. E depois fica ali a recriar-se tranquilamente. Sem tentar segurar a bola frente a dois adversários. E ter um Gonçalo Alves pela frente. É sinónimo de perigo, muito perigo. E foi o que aconteceu. Deram-lhe a redondinha. Sequel Mena, depois vai lá para já, dando ali a pressão. O jogador da equipa do Sporting do Tomar. A chegada do Gonçalo Alves. A velocidade passa por um passo. Está por Lugues. É rolar. E que golo do Gonçalo. E que golo do Gonçalo Alves. É daqueles golos bons. É daqueles golos que, enfim, meu caro Carlos Martins, deixa-me só dizer-te que o Gonçalo Alves pegou na bola no meio campo. Enrola a bola. É de facto um golo com muita técnica. É um golo à Gonçalo Alves. Sim. O Gonçalo Alves, para não marcar golo, é tirar-lhe o stick. Mas é complicado. É um jogador que, para já, é bidestro. O que dificulta quem o defende. Ele tem uma capacidade, com poucos, muito poucos, de poder jogar dos dois lados. E, depois, a potência que aplica nas esticadas, enroadas ou não, é grande. Ele é o melhor marcador do Futebol Clube Porto neste momento no campeonato. Lá vai Gonçalo. Concentração do 77. Gonçalo Alves. Golo. 4-0 para os Dragões. Gonçalo Alves a finalizar de forma rasteira. E está aí, Francisca. O golo de Gonçalo Alves. O 14º no campeonato. É verdade, o 14º para Gonçalo Alves. Pode, nem sabe. E, olha, vai sair o Pedruco. Entra o Zé Costa. É o limite do risco. Mas isto é que não podia ter acontecido. 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 Não podia ter acontecido. Saiu o Pedruco para que a equipa do Paredes jogasse com seis elementos. E... Ou, se quisermos, menos de 24 horas após o final desta partida. E atenção, marca o Futebol Clube do Porto ali pelo buraco da agulha. Gonçalo Alves a inaugurar o marcador para a equipa portista. Apanhar desprevenido ali a defensiva do Passo de Arcos e também o guarda-redes. É ali, claramente, pelo buraco da agulha. A conversão, que é o melhor marcador do Futebol Clube do Porto no campeonato. E faz mais uma. Gonçalo Alves, quinto golo do Futebol Clube do Porto na partida. Autoria de Gonçalo Alves a fazer o 16º no campeonato para o 77º do Futebol Clube do Porto. Para Ezequiel Mena, constrói a dois neste momento. O Xavi Barroso e o Rafa mais posicionais junto à área. Gonçalo Alves. Ainda Gonçalo tentou a picadinha. Vai separar para Gonçalo! Gonçalo, 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 Gonçalo! 3 a 2 para o Futebol Clube do Porto. Não marcou à primeira. Aproveitou na escarga para colocar a bola no fundo da baliza. Passa a festa no Dragão Arena. O Futebol Clube do Porto está novamente em vantagem. E que importante este golo mesmo, mesmo à porta do intervalo. Aqui o Futebol Clube do Porto a conseguir voltar à vantagem no marcador. Gonçalo aproveitou que torne o pé. Power play durante dois minutos de seguridade numérica. Vamos ver se o Porto consegue chegar neste momento. Bem roubado. Agora atenção, Gonçalo. Pode marcar! Marca, 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 marca! Gonçalo Alves a fazer o 5-4 no marcador e volta a estar ainda mais em aberto a partida. Gonçalo Alves a avisar no encontro e tudo está em aberto no Dragão Arena. É isso mesmo. O 77 de Portista a fazer levantar os adeptos no Dragão, a conseguir reduzir a desvantagem no marcador e a conseguir fazer então o quarto golo para os Dragão Arena. Para bater este livre direto, vai tentar ganhar a duelo a Nelson Filipe, antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Lá vai Gonçalo. Esticado a golo! Gonçalo Alves! Aí está o primeiro golo da partida. Estava difícil bater Nelson Filipe e é de bola parada até ao que o Futebol Clube do Porto chega à vantagem. É, e um golaço do Gonçalo. Foi o camisão a 5. Miguel Moura. Miguel Moura. Exatamente. Mas o Miguel Moura não está em campo. Marca Gonçalo Alves para a equipa do Futebol Clube do Porto. É como quem diz, Deus escreve direito por linhas tortas. Volta a passar para a frente, Gonçalo Alves assina o 3-2 para a equipa do Futebol Clube do Porto. E a grande resposta do Porto deu agora. Muito importante este golo. Grande golo. Do Gonçalo Alves, depois de um momento que durou vários minutos. Bem difícil. Avança e marca. Gol. Marca. Gonçalo Alves. 4-3 para a equipa do Futebol Clube do Porto na marcação de um penalti e o Futebol Clube do Porto volta a passar para a frente do jogo. E volta a responder ao golo da equipa do Abolongo novamente através do stick do golo. Com este quinto golo são grandes, portanto é importantíssimo neste momento. Avança, Gonçalo Alves. Gol. Marca. Gonçalo Alves. Gol. Do Futebol Clube do Porto. 5-0 Porto, 3-0 Valongo. São agora dois golos de vantagem. Gonçalo Alves na transformação. Gonçalo Alves perante Tiago Freitas. Melhor marcador. Gonçalo vai para a jogada. Colida ainda. Gonçalo marca. O Futebol Clube do Porto marca. Gonçalo Alves e os dragões. Estão na frente do encontro em Famalicão. Sensivelmente 10-11 minutos do intervalo. Gonçalo Alves não descradiça e faz o vigésimo quarto golo no acaso. Avergamos o que faz Gonçalo Alves. Praticamente na jogada seguinte. Há a boa livre direto que deu o golo a Juan Lopes. Gonçalo, golo. Marca o Futebol Clube do Porto. Empata. Gonçalo Alves e responde da melhor maneira. Ao golo de Juan Lopes. Está reposta a igualdade no marcador. Dois para o Famalicense. Dois para o Futebol Clube do Porto. Desta vez foi pelo remate direto. O jogador azul. Este é mais um livre direto. Mais a Gonçalo Alves. Com isto mantém-se um pouco do Porto. Atrás no marcador. Atenção. Agora golo. De Dimes. Gonçalo Alves do livre direto que não conseguiu marcar. Consegue marcar de bola corrida e à bomba. Gonçalo Alves do lado esquerdo do ataque. Não se foi jogado. E toma lá disto. E bola para dentro da baliza de Tiago Freitas. Que nem um super inspirado. Tiago Freitas conseguiu parar este autêntico bilhete. De Gonçalo. Esperemos que este gol consiga realmente catapultar o Porto para... Goooool! Gonçalo! Póquer para o 77 do Futebol Clube do Porto. E os dragões empatarem. E logo a seguir passarem para a frente num curto espaço de tempo. Um grande balde de água fria para a equipa e para os adeptos do Famalicense. Excelente ação de Gonçalo Alves. Primeiro a empatar com um golaço. E aqui também com um golo. Depois acaba por, à segunda, apontar o número 77. Vai aguentando o golo de vantagem na formação do Vianna. Arranca Rafa. Gonçalo. Faltou quem aparecesse para o desvio. Ainda Rafa. Gonçalo Alves a tentar e a fazer um grande golo. Gonçalo Alves com assinatura. Pessoal, grande golo do 77 do Futebol Clube do Porto. Empata a formação azul e branca. Golo de Gonçalo Alves. Tudo com mudantes. Um para o Porto, um para a juventude do Vianna. E que grande golo do 77 portista vale a pena ver e rever esta arte do Gonçalo Alves. É um golo à 77, como já nos tem habituado. Bom lance do 88 portista. Gonçalo. Rafa. Gonçalo Alves. Grande golo. Bem, eu tenho que ver outra vez, porque eu confesso que não percebi como é que a bola entrou. Mas entrou. É o terceiro golo para a equipa do Porto. O autor, Gonçalo Alves. Para a próxima, também preciso aqui de uma televisão para ver esta repetição. Também não consegui ver como é que a bola entrou. Mais um golo no 77 portista. Dá a ideia que ele não dá o último toque. Tem que estar sob a linha de golo. Avança Gonçalo Alves. Vai poder fazer a recarga. E marca. Golo do futebol Clube do Porto. 4-1. Três golos para Gonçalo Alves. Três golos de vantagem para a formação portista. O primeiro remate saiu ao lado do 77 portista. E depois, frente a frente, com o guarda-redes, com muita calma, conseguiu então fazer mais um golo. É o A. Nas bancadas. Concentra-se, Gonçalo Alves. Autoriza o árbitro da partida. 7-1. Marca o futebol Clube do Porto. Marca Gonçalo Alves. Seis golos de vantagem e quatro golos para Gonçalo Alves. É isso mesmo. Já andava a procurar há bastante tempo. Teve algumas ocasiões e desta vez foi mesmo... Será realmente difícil para o Porto. O Porto vem de uma vitória no Sargento. Muito bem jogado. E está feito o primeiro do futebol Clube do Porto. Acredito que Gonçalo Alves ainda terá desviado junto ao poste da baliza do Sporting de Tomar para abrir o marcador no Dragão Arena. Arranca e arranca bem o futebol Clube do Porto. Precisou pouco mais de um minuto para abrir o marcador. É isso mesmo. Já está em vantagem o futebol Clube do Porto dupla. Carlo Di Benedetto e Gonçalo Alves mais uma vez a fazer estragos. Fodeado de adversários. Posse de bola para o futebol Clube do Porto. Atenção a Gonçalo. Remate do gol. Está feito o segundo do futebol Clube do Porto. Bis de Gonçalo Alves. E se que Almena, que acaba por repor a bola em jogo de forma rápida, descobre o 77 portista praticamente sozinho, que só teve de rematar para o fundo da baliza. É isso mesmo. Foi uma reposição de bola em jogo muito rápida do lado dos Dragões. e Gonçalo Alves aqui a fazer o... E nada a dizer relativamente a isso. E 3-0. 3-0 para Gonçalo Alves e para o futebol Clube do Porto. Ate-treca do 77 do futebol Clube do Porto. Após sair de desconto de tempo, a equipa do Sporting Tomar acaba por conceder mais um. Um passo tão no pinto e finalização eficaz de Gonçalo Alves para o 3-0. E eu diria também que Carlos de Benedetti teve um papel também ele. Estado à altura de qualquer tentativa do futebol Clube do Porto. E dada a autorização. Gonçalo Alves! Está feito o primeiro do futebol Clube do Porto. Gonçalo Alves a rematar por baixo do guarda-redes e abrir o marcador do Dragão Ané. 36º golo do 77. Tentam apoiar os adeptos Gonçalo Alves. Atira, a rematar ao lado. Ainda terá oportunidade para recarga. Gonçalo Alves! A marcar de picadinha o 77 do futebol Clube do Porto. Não foi tão eficaz no momento da grande penalidade. Mas depois a decidir muito bem e a não dar qualquer hipótese a António Mendoza. Já houve aqui jogos em que a discussão era se aquele primeiro remate é propositado ou não ao lado da baliza. Gonçalo Alves preparado para marcar. E marca. Gonçalo Alves mais uma vez super eficaz nestas bolas paradas. Remate para o canto superior da baliza que acaba por dar novo o momento de festa no Dragão Arena. Está feito o 5-2. A bola de formação do passo de arcos. Contra-ataque para a equipa do futebol Clube do Porto. E o grande golo de Gonçalo Alves. Além da bomba nasce o terceiro golo da equipa do futebol Clube do Porto. É um petardo de Gonçalo Alves com a bola a acabar no fundo da baliza do passo de arcos. Novamente dois golos de vantagem para a formação do futebol Clube do Porto. É isso mesmo. O remate do meio da rua. Uma bomba de Gonçalo Alves a conseguir aqui aumentar a vantagem do futebol Clube do Porto. Se era o passo de arcos que estava mais próximo. O melhor marcador do campeonato nacional para tentar o quarto golo da equipa do futebol Clube do Porto. Bola no poste, bola na baliza. Parecia piar. Remate ao poste na recarga. Prontamente arrematar novamente. E o 4-2 para a equipa do futebol Clube do Porto. E o segundo golo para Gonçalo Alves. É o 77 do futebol Clube do Porto avisar na partida. Ele agora que vai descansar. Marcou mais um golo para os dragões. Deu lugar agora a Diogo Farata. O futebol Clube do Porto está então. Avança Gonçalo Alves. E já está. 5-2 para a equipa do futebol Clube do Porto. 3-2 para Gonçalo Alves. Faz o act-trick. E pela primeira vez no jogo o futebol Clube do Porto fica com 3 golos de vendagem. Eu penso que foi no último jogo que também Gonçalo Alves fez exatamente isto. Marcar uma bola parada por baixo do guarda-redes. O Tom na altura disse que não é muito comum isto acontecer. Tinha ali no seu lado direito, o lado esquerdo da defesa do Porto. Mas já teve bastante dificuldade e saiu depois do gol. Gonçalo Alves e marca o Porto do meio da rua. Gonçalo Alves já com uma roda do patim esquerdo ali aparentemente com alguns problemas. Mas ainda assim conseguiu disparar um tiro da linha de meio campo. Cá está a repetição. Caro telespectador da Bola TV. Creio que Pedro Henriquez tinha alguns jogadores à frente e não terá visto a ceticada de Gonçalo Alves. Três golos desta forma. Duelos especialistas. Aqui na luz, neste particular, Gonçalo Alves. Pedro Henriquez agora na autorização do Pedro Silva. O camisola 67 do Porto pode fazer o 3 a 0. A ceticada e marca! Gonçalo Alves não dá hipótese a Pedro Henriquez. 3 a 0 para o Porto. A 5.55 no intervalo na luz. A situação que vai ficando cada vez mais complicada para o conjunto encarnado, Vitor. Sim, é uma eficácia terrível do Gonçalo. Um remato fortíssimo, violento. De motivação e de... Que garante, garantidamente, uma... E marca o futebol do Porto a não perder muito tempo. A formação azul e branca para faturar Gonçalo Alves ainda fez um primeiro remato defendido por Diogo Alves. Mas na recarga, o melhor marcador do campeonato a abrir as contas dos play-offs no Dragão Arena. O futebol do Porto vence por uma bola a ser. E uma excelente entrada... E uma sensação eficácia ofensiva muito grande e, acima de tudo, querer resolver cedo. E olha, golo! É golo é do futebol do clube do Porto. Bem, é um golo esquisito, esquisitíssimo, porque eu penso... E Gonçalo Alves ali já preparado, à espera que o arte a partida dê, a indicação já deu. Vai arrematar e golo! É golo é do futebol, o clube do Porto vai reduzir para três bolas a duas. E, curiosamente, Gonçalo... Tempo de ataque, agora sim. E agora é o Porto que rapidamente vai para o ataque, para as cinco bolas a duas e golo! É golo é do Porto, é Gonçalo Alves, como sempre ali, pega na bola ali do meio da rua, agora surpreende. Nada que não esteja habituado, mas o jogo está caro para desperdiçar lances de bola parada. Gonçalo Alves contra Diogo Alves. Gonçalo contra Diogo. Vai autorizar o árbitro da partida. Arma o remate, Gonçalo Alves! Golo do Porto! De penalti! Gonçalo Alves! A 12 minutos do final do tempo regulamentar, restabelece a igualdade a equipa do futebol. Clube do Porto, dois de Porto, dois de Oliveira. Foi à procura do ângulo superior e colocou a bola dentro da baliza, Gonçalo Alves. Adroé, Lucas Martínez. Bem, Gonçalo Alves. Vai marcar, vai! Golo! Está feito! Gonçalo Alves! Golo do Porto! Meias finais à vista! Aproveita o facto de estar sem guarda-redes antes da linha do meio campo. Gonçalo Alves a marcar mais um no campeonato e a dar dois de vantagem à formação do futebol do Porto. Arriscou tudo o Oliveira. Se beneficiou o futebol do Porto, inteligentíssimo. O Gonçalo Alves vai manter-se na linha de baliza Pedro Henriquez e vai autorizar quando achar que sim o árbitro da partida. Autoriza agora, avança. Gonçalo Alves atira e marca! Golo do Porto! Golo de Gonçalo Alves! Marca no livre-direito e coloca novamente o futebol do Porto na frente. Agora, a vencer por duas bolas a uma, a equipa do Benfica. 9 minutos da segunda parte e os dragões estão novamente em... Ultimamente, Gonçalo Alves tem batido por baixo. Vamos ver o que faz hoje. Quase certa que não vai para a fita, já sabe. É sempre para a potência. Vamos ver. Vai para a bola, é stickado e volta. Agora não foi por baixo. Pedro Henriquez deixou lá o stick rasteiro, encostou o stick em baixo. E o Gonçalo Alves já sabe. É um jogador muito forte na meia distância, é um jogador muito forte nas bolas paradas. Eu diria que é ele o mais forte do que o Porto neste momento. Procura continuar a perder só por uma formação do Benfica. Espera a autorização de Rui Torres, xar-ditor da partida. Vai avançar, Gonçalo Alves recebe a autorização, atira, Gonçalo! É o que ele sabe fazer melhor, Gonçalo Alves, colo do Porto, 3 Porto, 1 Benfica marca. Gonçalo Alves do livre direto, fica com dois golos de vantagem. A formação da pola branca. A menos de dois minutos do intervalo, os portistas... O livre direto para o Porto, Pedro Henriquez na baliza, Gonçalo Alves para a cobrança do livre direto. O governos também leva a melhor, mas de frente a frente. A autorização dada, para para a bola, Gonçalo Alves, a defesa de Pedro Henriquez. E depois na recarga, Gonçalo Alves consegue colocar o Porto novamente na frente do marcador. 24 minutos e 28 segundos para o final e o Porto chega à vantagem novamente. Sim, e volta o Nick e o Pablo. Sim, o Banchica já fica com quatro jogadores. Sim, sim, não, mas volta a demonstração de querer ofensivo. Penálti. Vamos ver quem leva a melhor. 7.23 para o final da partida. 5 para o Banchica, 2 para o Porto. A autorização dada e o Porto consegue chegar ao terceiro golo de 7 minutos e 21. Reduz a equipa do Porto por intermédio de Gonçalo Alves, também brisa na partida. Até o momento, dois golos para Roberto de Benedetto, dois para Gonçalo Alves, um para Nicolía, outro para Lucas Ordonhas, Gonçalo Alves, Gonçalo Pinto e Ezequiel Mena. São os autores dos oito golos. Estão autores dos oito golos. Estão autores doração. O que é isso?